Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é um vídeo bem especial, como vocês já viram o nome do vídeo Nosso Novo Patrocinador Então, estamos aqui para falar do nosso novo patrocinador e por que nosso? Porque além deles estarem me patrocinando, patrocinando o Felipe Zambardino como patinador Agora a Go Roller está patrocinando o nosso canal Então, a partir de agora vocês vão ver essa vinheta A Go Roller vai fazer uma série de ações para com que eu possa viajar mais e fazer muito mais vídeo e conteúdo sucessivamente para vocês Uma das coisas muito interessantes que vai rolar muito em breve Eu vou estar fazendo um vídeo explicando isso Por exemplo assim, você é de Goiânia e quer que o Felipe Zambardino vá para a capital e patinar com vocês Todos os patins que forem comprados de Goiânia na GoRoller.com.br Uma parte do lucro desses patins vai ser voltado para a minha viagem para Goiânia Então assim, você é do Rio de Janeiro, quer que o Felipe Zambardino vá patinar no Rio de Janeiro? Se você comprar na GoRoller.com.br, uma parte do lucro dessas vendas vai ser direcionada para as minhas viagens para essas grandes cidades do Brasil Isso é uma coisa muito legal porque eu vou poder fazer muito conteúdo aqui para o canal e conhecer vocês E já vamos começar com um sorteio, a GoRoller vai me disponibilizar muitas coisas para sortear para vocês Então vamos fazer um barulho, vamos mostrar a força do nosso canal lá para a GoRoller Você vai agora entrar no Instagram da GoRoller, o endereço está aqui do lado e também na descrição do vídeo Vai lá na postagem que tem essa foto minha aí e coloca a hashtag Zamba na GoRoller e marca dois amigos e segue a GoRoller E aí todas as pessoas que estiverem ali no comentário marcando dois amigos, seguindo a GoRoller E põe na hashtag Zamba na GoRoller vão estar concorrendo uma camiseta igual essa minha aqui da Guerreiros E lembrando que se você gosta dessa marca, uma marca gringa que na verdade é de um amigo nosso, Santiago Ele que foi um dos criadores da Metamala, ele é paraguaio, viveu no Brasil por muito tempo Já saiu em umas Metamalas, ele mora na Europa e ele é um dos criadores da Guerreiros Então é uma marca gringa, mas um gringo mundial inteiro Se você tem vontade de adquirir a camiseta da Guerreiros, essa camiseta bem style Você pode adquirir na GoRoller.com.br E é isso, muito, muito feliz com esse novo patrocínio, esse nosso novo patrocínio Um patrocínio para mim poder patinar muito mais e fazer muito mais coisas para o mundo do patins E para vocês inscritos, na GoRoller vai ter um cupom chamado Zamba de 5% de desconto E a partir de hoje, terça-feira, nesse primeiro mês do Zamba na GoRoller Qualquer patins que você comprar na GoRoller de street, você vai estar ganhando inteiramente gratuito Uma caneleira Hurricane, você pode escolher a minha caneleira, você pode escolher a caneleira da Caia, do Bruno Canale, do Pitoco, do Vandeco Fica à sua disposição escolher a caneleira Então, além de você ir lá esse mês na GoRoller, comprar seu patins de street e ter uma economia de 5% de desconto Você vai ganhar de brinde uma caneleira Hurricane E isso é o primeiro mês na GoRoller, a gente já começa com essa promoção Comprou um patins de street, você ganha inteiramente grátis uma caneleira E você pode usar meu cupom de 5% Zamba E agora eu vou estar patinando com essa belezinha aqui Razor's Genesis Eu já patinei de Genesis por muito tempo, corri os X Games de Genesis Eu estou bem empolgado Então, a partir de agora, vocês vão estar vendo eu andar com essa belezinha aqui Eu vou andar com ele todo original Essa primeira semana, depois eu vou trocar a base, vou fazer muitas coisas legais E vou estar apresentando muitos produtos para vocês E passando review e explicando muita coisa legal Então é isso, vai lá no Instagram da GoRoller Na postagem que tem falando que eu acabei de entrar no time da GoRoller Marca dois amigos, segue a GoRoller e põe a hashtag Zamba na GoRoller E em 10 dias a gente vai estar sorteando uma camiseta da Guerreiros E sem esquecer que na GoRoller.com.br você pode usar meu cupom de 5% de desconto Em qualquer compra E se você adquirir qualquer patins de street, qualquer modelo Você ganha inteiramente grátis uma caneleira da Hurricane Aproveita que essa promo de você ganhar a caneleira da Hurricane Só vale por 30 dias Então hoje, terça-feira, pode contar aí 30 dias Mais um mês valendo a caneleira E é isso galera! Nós estamos chegando a 10k Já passamos de 9.500 inscritos Eu estou bem feliz Agradeço demais a cada um Um dia eu queria poder premiar todos vocês Quase 10 mil pessoas Mas é uma pena eu não ter essa condição Mas saiba que todo mundo tem o seu nível de importância E sem vocês esse canal não existiria E é isso Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal E acessem goroller.com.br Participem da promoção do Instagram Do sorteio da camiseta da Guerreiros E vai lá cara Adquira seu patins de street E ganhe inteiramente grátis uma caneleira Hurricane É nóis! E vai lá cara E vai lá cara